Ele começa a beber umas 6 horas da manhã e chega 9 horas, nós nem sabemos mais que lugar que ele tá da casa, tem que andar aí, procurar, às vezes ele cai pros cantos aí, pau d'água, viu? Ô vô, conta pra eles, como é que surgiu essa brincadeira, que você é pau d'água, como é que surgiu? Foi eu? Conta pra eles, vô. Eu precisava, tanto assim de pinga, ó, pra colocar numa raiz, pra remédio. Carobinha. Então eu pedi pra ele, se ele podia arrumar um pouco de pinga pra mim pôr no remédio, né? Aí, então ele começou a mandar, ô vô, o senhor vai beber pinga como remédio? Aí pronto, aí começou. E aí, então, nós, fazendo o vídeo, aí, então, nasceu já pro mundo ensino. Eita. Vamos, amor. Vamos. Tá. Guarda, tá. Olha, ele tá ganhando, acho que uns 10 mil por dia. Guarda, adeus. Tem dia que ganha 30, tem dia que ganha 50 mil seguidor por dia. É muito louco, viu? Tem dia que para, não ganha nenhum também. É. A plataforma, acho que segura a gente, sabe? Aí depois volta. E a senhora tem um neto muito abençoado. Nossa senhora. Eu oro todos os dias pra ele. Nossa senhora, mas não é esse, né? Todos os meus netos são assim, graças a Deus. Glória a Deus. Só que ele agora está fazendo esses vídeos e está cuidando da gente. Ah, que belezinha. Parabéns. Não, ele leva no médico, já foi o exame. Obrigado. Em todo dia, eu não esqueço nunca. Que Deus te abençoe muito. Me leva na pista. Como é que é o nome da senhora? Meu nome é Cláudia. Você é de Ubatuba. Tchau, eu vou. Queria mandar um abraço pra todo o povo de Ubatuba. Deus abençoe todos vocês lá, viu? Tchau, viu? Fica com Deus e obrigada. Porque vai ser lá em Ubatuba. Eu, vai ser um prazer. Vai ser lá. Vai ser um prazer. Eu vou ir até em casa. Nós vamos fazer um negócio. Opa, aí, ó. Você acha que eu não vou viajar a vida ainda? Vem da cachoeira, hein? É mesmo? Diz que o quarto dele é encostadinho e a cachoeira. A cachoeira passa lá no meu quarto. Jura? Vamos deixar o endereço e o três horas. Vou pegar o seu contatelefone. Mais fácil. Pode ser? Ó, hoje eu já vou pro Acre. Já passou a gente do Acre aqui. E agora em Ubatuba. Eu vou pro Acre e depois eu já passo em Ubatuba. Olha que legal que Deus abençoe, viu? Você é bem recebido. Eu vou anotar aqui agora.